Cidades do interior de São Paulo foram tomadas por uma imensa nuvem de poeira. As imagens assustaram os moradores. A terra vermelha fez o céu desaparecer em Franca, cidade que fica a 400 quilômetros da capital paulista. Teve morador que saiu de casa para registrar o fenômeno. Em Ribeirão Preto, a poeira parece flutuar sobre a cidade. Meteorologistas explicam que isso aconteceu por causa das fortes rajadas de vento, que chegaram a 92 quilômetros por hora. E antecederam a chuva que caiu na região depois de uma longa estiagem. O clima seco e a diferença de umidade fizeram a poeira subir e formar essa nuvem de terra.